Na manhã desta quarta-feira foi deflagrada a operação líquido carburante que contou com policiais civis das cidades de Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis e também Pacatuba. Uma grande quantidade de combustível que era vendido clandestinamente nas cidades de Brejo Grande e Ilha das Flores foi apreendido. Segundo o delegado José Luiz Ascioli, que coordenou a operação, uma das casas em Brejo Grande em que havia o produto funcionava também como banca escolar para crianças e nela a polícia encontrou cerca de 500 litros de combustíveis. É mole? Duas pessoas foram presas com combustíveis, mas já pagaram fiança e vão responder em liberdade por crime de relação de consumo e crime ambiental. Outros indivíduos serão indiciados pelos mesmos crimes, pois confirmaram que vendiam, mas no momento estavam sem estoque e a polícia constatou os galões vazios, hein? Só tem ninja malandragem!